Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é a gente do Canecanador Chapada e a gente tá aqui hoje pra conversar sobre... O FIM DO FIFA 17! É isso aí, pessoal! É uma questão que sempre entra na minha cabeça, assim, porque a gente sabe que o FIFA é um jogo que sai todo ano, né? Todo ano sai um FIFA novo e tal, mas uma coisa que eu sempre me pergunto e que eu sempre gosto de saber, né, galera, é... Quando que pra vocês acaba o FIFA? Não interessa pra você, palhaço! É isso aí, é sobre isso que a gente vai conversar aqui no vídeo de hoje, enquanto eu jogo aí com esse time que vocês estão vendo na tela, é um time meio zé bosta e tal, mas como vocês podem ver ali nas reservas, tem um time montado na reserva que vai ficar pra outro vídeo, vai ficar pra outro vídeo. Mas no vídeo de hoje é esse aqui que vocês vão ter, é... Remi no ataque, som pela ponta direita, aqui, Kanté, Jimenez, Bailey aqui sem química nenhuma. Tá isso aí, é esse time, vamos lá! Primeira divisão com esse time sem química, temos aqui um tosse que eu tirei no pack lá, que não dá pra vender, é inegociável, botei aqui no lugar do Alaba e tá aí, mano, vamos lá, vamos testar esse time aí na primeira divisão, vou ver como é que ele se sai e vamos conversar sobre quando que é o fim do FIFA. E faz diferença. Bora lá, meu Deus do céu! É, Casemiro, Polis, Marque, ele já ganhou, Marque... Complicado, complicada a situação, mas que bom que eles dão um vídeo sobre habilidade futebolística, provavelmente eu vou tomar um couro e ele tem algum meio esquerda, eu acho que é o som, eu vou chutar que é o som meio esquerda dele ali, meio atacante esquerda dele, né, mas vamos lá, vamos lá, é, olha ele, já pausou, sabia que ele vai ser possível, vamos ver, se for o som eu ganho um prêmio, hein, mas bora lá, bora lá, quando que é o final do FIFA, essa é a questão que eu tanto me pergunto, cara, porque assim, é, a gente sabe que o final, final do FIFA mesmo é quando sai outro FIFA, né, quando sai o FIFA 18, é, pra maioria das pessoas pelo menos, mas eu sei que tem muita gente que provavelmente agora já tá bem desinteressado com o FIFA 17, já tá aí só esperando o FIFA 18, não tá mais nem jogando direito o FIFA 17, porque o primeiro já foi anunciado e o FIFA 18 não mostrou porra nenhuma ainda, né, vamos ser sinceros, mas, é, já foi anunciado, então a galera já dá meio que uma broxada, ainda tá tendo os todes e tal, isso é uma parada que ainda dá uma animada aí, uma galera, mas, é aquele bagulho, a maioria das pessoas não consegue jogar com todes, não consegue fazer, é, esse tipo de coisa, é, então, acaba, tipo, os todes é legal, e tal, e tal, mas não é uma parada que, é, sei lá, que atrai tanto que todo mundo, tipo, é legal, você, você vai ficar curioso pra olhar e tal, ver, pô, que legal, como é que vai ser, quem vão ser os todes e tal, mas, você não pode usar muitos, né, a maioria que você pode usar, é lá, os da Liga Portuguesa, a Liga Belga, esses todes mais bosta aí, que acaba, é, tendo pra galera usar, e, é, mais ou menos isso que você tem que usar, né, você vai pegar um, um cara, um Lukaku, todes, um DG, a todes, que são os caras, pô, a galera quer testar e tal, né, quer dar uma olhada no Cristiano Ronaldo, todes, provavelmente vai sair, Messi, Neymar, você não vai ter como, cara, é muito difícil, é uma porcentagem muito pequena de jogadores que vai conseguir testar esses caras, é, então, eu creio que o desinteresse no FIFA já vai começando a partir daqui, a partir do momento que o FIFA 18 é anunciado, né, cara, eu acho que essa é, mais ou menos, a, o limiar, assim, que a maioria da galera acaba perdendo um pouco de interesse, é, no FIFA 17, por mim, eu vou dizer agora a minha experiência, tá, geralmente, quando, é, nessa fase aqui, eu já tô um pouco desinteressado no FIFA, vou ser sincero pra vocês, apesar de ter a Weekend League ainda, tá, mas até, na Weekend League, geralmente, eu tinha o esforço ali, de tentar ficar ouro, três, no mínimo, tal, mas agora, nem mais isso eu tô tendo esforço de ficar, tá, galera, sei lá, tô, tô perdendo lá, eu jogo algumas partidas e se deu pra jogar, tá bom, se não deu, tá bom também, não tem muito problema, tanto que aí, nas duas últimas, eu fiquei com mais de 20 jogos aí pra completar, né, nas duas últimas Weekend League, faltavam 20 jogos ainda pra jogar, eu peguei ouro 2 e ouro 3, é, ouro 3 e ouro 2, né, nessa ordem, é, e faltava ainda 20 e poucos jogos pra completar, nas duas, é, então, pô, é, eu realmente não tô tão interessado assim, eu tô mais interessado aqui em fazer o vídeo pra vocês, em tentar fazer vídeo com os Legends e tal, é legal testar as cartinhas, mas no jogo em si, em, tipo, em jogar o FIFA, realmente já tá dando aquela desinteressada monstra que a gente sabe que existe aí, é, nessa fase do FIFA, né, mas pra mim, geralmente, todo ano, geralmente, quando realmente o interesse cai, assim, absurdo, mesmo que eu, realmente, pra mim, é uma tarefa complicada de jogar o FIFA, é, do ano que passou, né, cara, o último FIFA, é, quando sai o demo, quando sai o demo, a demo, né, na verdade, o demo seria quando sai o capeta, e o capeta a gente sabe que nunca sai do FIFA, mas, quando sai a demo do FIFA, aí, mano, o interesse vai lá pra baixo, vai lá pro negativo, não tenho mais o mínimo interesse em jogar o FIFA, quando sai a demo, é, porque é aquele bagulho, é gameplay novo, apesar de sempre o gameplay da demo não ter muito, é, a ver com o gameplay do jogo final, né, mas, é, eu sempre fico jogando a demo, fico tentando ganhar da CPU, tentando fazer essas coisas, porque, sei lá, é o que me interessa, é o jogo novo, é, por que que eu vou ficar aqui remoendo no jogo velho, é, enquanto eu, eu tenho o jogo, entre aspas, novo aqui, por mais que seja demonstração, só pode jogar offline e tal, tem todas essas, né, esses pormenores, mas, a, tá lá, a, tá, a, 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 a engine nova tá lá, né, não é engine nova, esse ano não vai ter engine nova, mas, as coisas novas tão lá, as melhorias que os caras tão pretendendo, tão lá, então, por que que eu vou ficar jogando o jogo velho aí, que a galera já abandonou, é, a gente sabe muito bem, né, nessa época, geralmente, quando sai a demo, já parou de sair cartinha nova, saiu no Team of the Week lá, um time da semana, mas, acaba não saindo mais nenhuma cartinha muito especial, assim, é, é bem difícil, a, a, que isso aconteça, né, mas, de novo, essa é a minha perspectiva como youtuber, então, eu preciso, realmente, é, tá lá, fazendo os vídeos pra vocês, e eu me interesso mais, eu faço as séries e tal, então, isso acaba me deixando um pouco mais interessado, interessado até um pouco mais tarde, é, mas, também, eu vejo muita gente, o que que acontece? sai o FIFA 18, só que a galera não tem dinheiro pra comprar, cara, porque, como eu mostrei já no outro vídeo lá pra vocês, essa semana, 300 reais aí, uma pré-compra de um, do, 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 óbvio que não é o preço normal, o preço normal é 200, pila, vai, por aí, pra, pra console, 200 e pouco, é, esse é o preço normal, mas, cara, é muito caro, mesmo assim, é 200 reais, é, você consegue aí achar por 180, às vezes, 100 é alguma coisa, mas, é muito caro, é um valor muito alto, e a galera, às vezes, não tem, realmente, é, grana pra comprar o FIFA novo, e tem que ficar com o FIFA 17 ainda, tem que ficar com o FIFA antigo, da, a, a, o último FIFA que passou, tem que ficar jogando ele até o final, e, pra vocês que acontece isso, esse tipo de coisa, pra vocês que acabaram não tendo dinheiro, tem que ficar jogando o FIFA velho, quer dizer, vocês continuam jogando, Ultimate Team, tal, Moto Carreira, como é que funciona pra vocês, esse tipo de coisa, eu creio que deva ser um pouco, é, nossa, que golaço, é, duplicitivo, ah, mas, bem, ah, eu creio que deva ser um pouco chato pra vocês, né, cara, porque, assim, você sabe que já saiu um jogo novo, né, a nova evolução da franquia, com tudo atualizado e tal, e você ainda tá lá atrás, é, no jogo antigo, sem poder fazer nada, porque você não tem dinheiro pra comprar, é uma, uma, uma limitação aí, clara, é, que não tem muito o que você fazer, não é, você ir lá e abrir um, 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 um pack no FIFA, não é uma parada que resolve, é uma parada que, né, às vezes não dá, às vezes não dá, a galera tem que pagar conta aí, tem que trabalhar, às vezes, a galera que é mais nova aí, o pai não tem dinheiro pra comprar também, é, vai nessas, cara, tem que esperar aniversário, algum dato especial pra conseguir aí pegar o jogo, né, cara, então, é, é uma parada que eu acho que é bem volátil, né, eu acho que é bem diferente de pessoa pra pessoa, é, esse tempo aí que o FIFA acaba ficando, é, monótono e acaba ficando desinteressante, então, eu acho que é um assunto bem legal pra gente discutir aí nos comentários, e é isso, cara, eu acho que a minha opinião é mais ou menos essa, eu acho que, é, pra mim, realmente, quando sai a demo é o ponto final, eu já não tô minimamente interessado no FIFA, mas, geralmente, a data que eu acabo começando a ficar desinteressado é, realmente, é, no período dos TOTs aí, né, que, geralmente, tá ali começando a finalizar o FIFA, tá começando a chegar a E3, tá começando a chegar ali a Gamescom, né, que são as duas, é, os dois eventos que acabam dando bastante informações aí sobre o FIFA pra gente, sobre o FIFA que vai vir, então, quando começam a sair essas informações e tal, eu acabo, realmente, perdendo bastante o interesse no FIFA, é, que tá, o anterior, né, seja qual ele for, nesse ano, é, no caso, 17, eu acabo perdendo bastante o interesse no FIFA 17 pra pegar interesse no FIFA novo, porque é o que interessa, cara, é o que interessa, é aquele negócio, a gente sabe que as mudanças não são tão grandes assim, né, pra quem joga bastante, são mudanças significativas, a gente sabe, mas, é, elas acabam não sendo nada, nada, tão brutais assim, quanto a galera acaba, é, se você for comparar com um jogo tipo Far Cry, Far Cry é o maior exemplo, porque é tudo parecido, vamos dar um exemplo diferente, Street Fighter, Street Fighter 4 e Street Fighter 5, pô, deu, sei lá, mais de 10 anos de diferença, não sei quantos anos foi de diferença do Street Fighter 4 pro 5, mas foram muitos anos de diferença, e, apesar de ser luta, e todos tem o Ryu e o Ken e o Blanca e tal, é, são jogos bem diferentes, que você pode perceber, um é pra uma geração de consoles, outro é pra outra, então, assim, são jogos que realmente tem uma mudança bem drástica, né, o FIFA já a gente sabe que não é assim, porque, tipo, o jogo saiu ano passado, tá saindo esse ano, ele é, é na mesma base, geralmente, né, cara, geralmente não muda, como eu falei, não muda a engine, geralmente só muda algumas coisas da programação, muda, é, os jogadores, né, tipo, ah, esse jogador foi transferido pra esse time e tal, mas, é, os uniformes, então, não é nada que, tipo, os caras não poderiam lançar um patch, isso é aquilo que a gente sempre fala aqui no canal, né, que o FIFA poderia muito bem, é, ter uma atualização aí a cada, sei lá, 2, 3 anos, e ter uma atualização de gameplay, né, durante esses 2, 3 anos, eles podiam lançar simplesmente patches aí, com atualizações, é, pra mudar os jogadores aí de elenco, mudar os uniformes, e esse tipo de coisa, eu acho que isso ficaria, é, seria totalmente aceitável, e acho que até faria bem pra franquia do FIFA, né, mas a gente sabe que isso não vai acontecer, que dá dinheiro pra caramba pra EA, são sempre, é, 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 é sempre um dos jogos mais vendidos, é, do ano, o FIFA, a maioria dos jogos de esporte da EA aí, né, nossa senhora, quem fez esse gol, o diabo, ai, esses chutes de fora da área, mas tá bom, é, e esse tipo de coisa, vamos aproveitar aqui e usar, é esse tipo de coisa que vai entristecendo a gente, que vai deixando a gente meio monótono no FIFA, porque vai começando a acontecer, é, é, nessa parte aqui do ano, é aquele negócio que você já tá saturado de tomar gol fora da área, já tá saturado de pênalti absurdo, já tá saturado de um sistema de pênalti que ficou tosco, já tá saturado aí com, é, é, cheio de momento, e esse tipo de coisa, perder gol na cara, goleiro mitando, já tá saturado com esse tipo de coisa, e como o jogo não tá mais trazendo nada de muito novo, muito inovador, é, essa saturação que o jogo traz toda hora, todo ano, acaba ficando mais pesada, né, você acaba sentindo mais ela, e essas coisinhas aí, que a gente acaba reclamando, acabam tendo um peso um pouco maior, nessa, é, nessa situação, né, cara, nessa, é, quando o jogo acaba indo pra sua fase final aí, não tem muito mais que oferecer, que golaço não, olha lá, olha lá, olha lá, puta jogadaça que o cara fez, daí ele não sai o gol, daí ele chuta igual um bom gol de longe, o goleiro aceita, ai, ai, é isso que é triste, cara, é isso que é triste, é isso que entristece a gente no FIFA, cara, ai, tranquilo, Farma, nossa senhora, então, é, o Farma tá com a química cheia, galera, não era pra ele tá fazendo besteira, mas vamos lá, nossa senhora, eu recuei pro goleiro, e o goleiro pegou a cama, ah, ah, então é esse tipo de coisa, que acaba, realmente frustrando a gente, e fazendo com que a gente tenha, perca o interesse, no FIFA não, outra coisa também, é que a gente sabe, que é aquilo que eu falei, um pouco antes, né, cara, a EA realmente, ela larga o FIFA pras traças, o FIFA anterior, né, agora, pode ter certeza que, tipo, tá saindo aí as cartinhas todes e tal, mas que, o foco que eles estão, deve ter uma equipe J, equipe H, equipe Z, que deve estar tomando conta, aí, dessa questão, a equipe A do FIFA, nossa senhora, a equipe A do FIFA, deve estar lá tomando conta, do FIFA 18, todas as coisas que não vem, isso tudo bem, não tem muito, o que a gente falar, não tem muito, o que a gente reclamar, mas, é um pouco triste pro consumidor, né, porque, a gente não vai ver, muitas mudanças, vai ser, a mesma merda, vai ter as cartinhas novas e tal, mas, é, realmente, mudanças significativas, olha aí, Jesus, no jogo, acabam, não acontecendo, né, cara, então, você acaba ficando preso ali, naquele jogo que você já jogou, o ano inteiro, ainda, a gente joga muito FIFA, se você comparar, o, a quantidade de tempo que a gente gasta, no FIFA, com qualquer outro jogo, cara, é, talvez, né, tipo, um CS, um, é, alguns desses jogos de multiplayer, World of Warcraft, esse tipo de coisa, talvez aí chegue perto, mas, eu ainda acho que, pra maioria da galera, o FIFA é o jogo que, que você mais acaba jogando, né, cara, é, você acaba, jogando outros jogos, aí, joga os jogos que não tem campanha, tal, ou até mesmo, até mesmo, nossa, olha a defesa, olha a defesa, agora foi frango, ah, você acaba jogando, mesmo a galera que joga aí, eu sei que tem bastante gente, hoje em dia, tá jogando Rainbow Six, CS, esse tipo de coisa, mas, a galera do FIFA, realmente, joga muito, 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 o FIFA, o FIFA, o FIFA, o FIFA, o FIFA, o FIFA, e para um pouquinho, pra jogar ali, ah, vamos jogar hoje, duas partidinhas aqui, de Rainbow Six, vamos jogar duas partidinhas de CS, ah, vamos jogar aqui duas horinhas desse jogo que tem a campanha, e daí o cara vai lá e joga seis horas seguidas de FIFA, ou também, tem a galera que só tem FIFA no console, então, só joga FIFA, não joga nenhum outro jogo, porque, ou não tem tempo, ou porque não tem dinheiro pra comprar outro jogo, e comprou o FIFA, porque sabe que é aquele jogo que ele sempre pode contar, né, porque tá sempre ali, você vai, você vai ter jogo o ano inteiro aí, pra você, jogar o FIFA, né, cara, vamos lá, 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 então, acaba tendo esses fatores também, que eu acho que, acabam, é, influenciando nessa, nessa saturação que a gente acaba tendo aí, mesmo sem o outro FIFA sair, né, cara, então, como eu não tenho essas outras experiências, eu espero que vocês aí, que as tenham, possam me contar aí nos comentários, eu acho que é bem interessante esse assunto, é, pra gente discutir elas, é, esse é um vídeo que eu vou tentar ser bem ativo aí nos comentários, responder bastante a galera, eu não tô conseguindo ultimamente, tá, 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 tá sendo um pouco difícil, galera, me peço até perdão pra vocês aí, tô sendo um pouco ausente nos comentários, é, e, é foda, é foda, é esse tipo de nojo que a gente sente, desse jogo, ah, todos os gols que eu tomei foi de fora da área, e deu pra um gol cagado do Cavani, mas tá bom, tá bom, não tenho o que chorar, vamos lá, é pra cima, pra cima deles, desculpa, vamos lá, desculpa, eu me perdi aqui, mas é isso aí, esse é um vídeo pra falar sobre isso, sobre essa, é, sobre o fim realmente do FIFA, quando que o FIFA acaba, é uma pergunta meio estranha de se fazer, né, porque todo ano sai o novo, então, obviamente, ele acaba quando sai o FIFA novo, mas eu acho que não, cara, eu acho que, pra minoria das pessoas, ele acaba quando realmente sai o FIFA novo, eu acho que pra maioria, ou ele acaba antes, ou ele acaba depois, como eu falei, tem a galera aí que, igual eu, quando começam a sair novidades do FIFA, que vai vir, acaba perdendo interesse no FIFA que tá, o FIFA atual, né, você acaba perdendo interesse, fica prestando atenção, mais nas notícias, do que, que vão vir do outro FIFA, do que no FIFA atual que tá saindo, e também tem a galera que eu falei, não tem dinheiro, às vezes, pra comprar um jogo novo, não tem dinheiro pra comprar o 18, e acaba ficando com o 17 aí, ou com, né, o FIFA da geração que tá, por mais tempo, até acabar, e, nossa senhora, travou o jogo, que maravilha, né, que maravilha, é, olha só o que tá acontecendo, não era pra acontecer isso, mano do céu, olha só como tá, né, por isso, isso que eu falei, por isso que o jogo fica pras traças, um erro desse, cara, não é aceitável não, velho, que merda é essa, velho, olha só, acabou a partida já, agora é a parte mais rápida, mandar a informação pro servidor, e deu, acabou a partida, já acabou, não precisa mais hostear a partida, ai, meu Deus do céu, mas, é isso aí, é isso aí, vamos ver, é, vamos ver se volta aqui, essa porcaria, é, vou esperar um tempinho aqui, se não voltar, eu volto pra encerrar o vídeo, bem galera, parece que aqui, vai, o jogo vai voltar, quando alguém que tá, eu acho que é isso que a EA tá querendo, olha aí, apertei o bugger do Xbox aqui, ó, pode ver, ó, tá funcionando tudo aqui, bonitinho, mas, o jogo parece que só vai, terminar, quando alguém que tá, então eu vou deixar aqui, deixe meu adversário, se ele que tá, ele que tô, se ele não, né, ele ganhou, então vamos ver, se ele que tá, eu acho, eu vou ver o que vai acontecer, é isso aí, por onde vai ficando por aqui, espero que você gostou, deixem aí nos comentários, suas opiniões, sobre esse assunto, que eu acho que vai ser bem interessante, pra gente discutir aqui, é isso aí, eu vou ficando por aqui, não esqueça de deixar aquele monte de joinha, pra me ajudar na divulgação, um abraço pra todo mundo, e até mais!